Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião com representantes de centrais sindicais aqui no Palácio do Planalto a partir das 10 horas da manhã. Este é o único compromisso oficial da presidenta previsto para hoje. E na noite de ontem, a presidenta Dilma Rousseff participou da terceira edição do Festival da Juventude Rural aqui em Brasília. O evento, organizado pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, discute políticas públicas para os jovens do campo. E no encontro, a presidenta Dilma criticou a proposta de redução da maioridade penal que está em debate no Congresso Nacional. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência. Não resolve, não se pode, não se pode acreditar que a questão da violência que atinge o jovem ou que utiliza decorre da questão da maioridade ou da redução dessa maioridade. Nós, no governo, defendemos, eu defendi isso na campanha, nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. Não é reduzindo a maioridade penal, é agravando a pena daquele adulto que usou o jovem para a sua ação, sabendo que com isso ele estava ampliando o seu raio de ação. No evento, a presidenta também afirmou que a violência contra mulheres e contra jovens negros precisa ser superada no Brasil e acrescentou que com a mobilização da sociedade é possível reduzir esse tipo de violência. Eu quero falar aqui também de uma outra violência, que é a violência contra as mulheres e os negros, as mulheres e os negros, jovens. Esse país só será de fato uma verdadeira democracia se nós soubermos lutar contra o preconceito de todas as ordens que o atingem. E aí, eu quero dizer para vocês, eu confio e acredito na luta de vocês, porque é essa luta de vocês, é essa luta de vocês, é essa mobilização da sociedade que pode impedir, que pode reduzir, que pode restringir a discriminação, a violência e, sobretudo, também a corrupção. E o Ministério da Saúde apresenta hoje a 17ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que vai começar efetivamente na próxima segunda-feira. E o Ministro do Trabalho, Manoel Dias, inaugura hoje também a Central de Atendimento do Ministério Alô Trabalho, que vai prestar informações sobre os serviços do Ministério, como legislação trabalhista, seguro-desemprego e carteira de trabalho. A Central Alô Trabalho poderá ser acessada pelo número 158 de todo o país. João Pedro Neto, direto do Planalto. A Central Alô Trabalho poderá ser acessada pelo número 158 de todo o país.